Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um BEM TV. E hoje um tutorial especial, porque me perguntaram sobre as indicações de make, para a próxima estação, aí que está chegando o verão, a primavera, eu amo, né? Bom, eu vou começar com o que eu uso, que é esse hidratante para o rosto, é um hidratante facial oil free, porque minha pele, ela é de mista oleosa, então agora, no inverno, ela fica um pouco mais seca, então eu preciso deixar um pouco mais hidratada, e ele é um indicado, ele tem um cheiro super gostoso, não é nada forte para misturar assim, e ele não é oleoso, ele é uma aguinha, tá vendo? Ele nem forma aquelas, aquelas ligaçõezinhas de outros hidratantes, que são mais oleosos, uma indicação de blush, é esse blush da MAC, que é Dolly Mix, que é o número 1, ele é mais rosinha, ele é um salmãozinho bem claro, então, com a chegada do verão, as morenas tem uma maior facilidade de ficar mais douradas, ficar com a cor de saúde mais destacada, então, para quem é branquinha, para não ficar muito avermelhada, e também para não exagerar naquele blush, ficar com aquela cara de jeito mais noturno, eu indico esse rosinha, que é o Dolly Mix, número 1 da MAC, tá? Vai ficar super legal, é uma cor que eu acho super bonita, é esse salmãozinho com fundo rosa, é meio cor de boneca, é bem, bem clarinho mesmo. A minha próxima indicação é esse batom da MAC, que eu amo, que é da minha Nicki Minaj, chama Make It Paris, é uma laranja, muito, muito linda, é uma cor super saudável, e vai para todas as pés, desde a morena, desde a negra, aliás, vai para a morena, para a loira, fica super bonito, ele não fica exagerado, ele é meio camaleônico, ele se destaca conforme a tonalidade de pele. Minha dica agora é esse lápis retrátil, da Eudora, super lindo, ele tem uma pigmentação incrível, ó, ele é lindo, 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 e ele é prático, né, às vezes você está aí com lápis na bolsa e tal, vai apontar, às vezes levou para um lugar, saiu, não tem apontador, e também todo aquele incômodo de ter que apontar o lixo e tal. Então, eu acho que o lápis retrátil resolve muito, esse é de Eudora Black Absolute, é da linha Poderosa, eu acredito, se eu não estiver enganado. Agora, o desejo de todas as meninas, nos últimos tempos, aí, essa paleta Naked 2, ela tem diversas sombras, deixa eu tirar aqui, é, ela tem 12 sombras, né, a maioria das sombras, né, então, terroso, começa na Foxy, que é essa mais clarinha, e a última é essa Blackout, que é um super preto, tem uma pigmentação incrível, olha, vou passar essa no dedo para vocês verem, olha isso, é super preto, e tem as outras, o mais legal dessa paleta, é que a combinação entre elas, é sempre muito divertida, fica sempre muito diferente, tem esse dourado, que é o Half-Baked, é lindo, deixa eu passar no dedo também para vocês verem, é um dourado mais laranja, é super bonito, sabe? Então, a paleta Desejo, eu acho que não é só para a próxima temporada, mas é para todas as outras, e eu acho que vale a pena adquirir, ela é muito barata, mas ela é duradoura, se você fizer um cálculo, tem 12 sombras, e mede uma boa sombra, hoje você vai pagar uns 39 reais, nossa, de jeito não, olha que possível, em média você vai pagar uns 40 reais por sombra, como é que tem 12, ela custa em torno de, sei lá, uns 200 reais aproximadamente, eu acho que vale a pena ter, e aí se divertir, nessas maquiagens para dia, para noite, então pessoal, essas são as minhas indicações, para você incrementar seu acervo, ou para começar na próxima temporada, são essas que eu indico, eu tenho certeza, que vocês vão arrasar nas escolhas, façam os testes devidos antes, adeque com o que você já tem, e arrasem, um super beijo, e até o próximo BMTV! E aí 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 E aí